O Hino Nacional Brasileiro Bora, bora, bora pro Hino, bora pro Hino O Nino Maluguinho tá lá também Quem? O Nino Maluguinho, o Deber Ah, o Deber Bora, bora, bora Parmeirinha, bora Parmeirinha É o campeão dos campeões Versão, querido Do coração O Hino Nacional Brasileiro O Hino Nacional Brasileiro Luan e Gustavo Tôneis O Gheiresis e Mike O Hino Nacional Brasileiro E Rafael e Danilo O Hino Nacional Brasileiro O Hino Nacional Brasileiro O Hino Nacional Brasileiro Rafael Veiga É o time que a gente já imaginava Tava uma dúvida de ser o Felipe Melo ou não Mas aí está no banco Tá Ali é o lado do Flamengo Aí tem o outro lado do Flamengo O estádio está todo lotado O estádio é do Parmelo É um lado Do campo para uma torcida E o outro lado do campo para outra torcida Aí no meio, se eu não me engano É as torcidas Sem ser Palmeiras ou o Flamengo As torcidas mesmo Estão separadas O Flamengo está aqui O Flamengo ganhar Está tudo mesmo na final E tentar o ex-tudo do time dele O Tchel Não vai ganhar não Quem vai ganhar é o Palmeiras Eu espero Não vai O Atlético Vamos Palmeiras Ligado Ligado o jogo inteiro Partiu É a grande decisão da Comebol Libertadores Dois meses Senta aqui Vai para a movimentação Lá do outro lado Arrascaeta Existe também O Gabigol Sai jogando o Gustavo Gomes De forma errada O Flamengo adora fazer essa pressão Na saída de bola A tentativa é com o Michael Bora Parmeirinha Vai saindo pela linha lateral O Washington Gramado da Pede Gramado de final De Libertadores O Washington Exatamente O gramado Muito bom O que é torcer conta não Dá licença Você está de verde É corintiano E é nóis Vem secar não E é nóis Bora Parmeirinha Bora Parmeirinha Para cima deles Parmeirinha Vem 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 Flamengo Vem Pensando o que Bora Parmeirinha Para dentro deles Vem Vem O meu primeiro violento Vem Vem A picturesca Vem Inicmerce Obrigada Vem E aí que o Palmeiras quase enterrou, pô? Tá louco? A bola na fogueira, a bola mesmo. O Palmeiras já teve uma chance de fazer o gol, hein? Já colocou uma fuga atrás da orelha dos caras! Já colocou uma fuga atrás da orelha dos caras! É! Tá gravando, ninguém mandou entrar, seu corinthiano. Vem secar, não. Vem secar, não, que hoje você vai ter que aturar a nós, campeão. E aí, o Palmeiras, o Palmeiras, o Palmeiras, o Palmeiras chegou, mas não conseguiu finalizar no gol. O zagueiro tirou. Grande final Libertadores 2021. A emoção é aqui no SBT. Já vai subindo, faz uma vez o Mike. Levantou a cabeça o Mike, faz um toque atrás. Gol! 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 É do verdão! Eu vou sair daqui rouco hoje! É gol, caramba! É gol! O lançamento! E o lançamento deu, mano! Tá gravando. O我觉得 veio. Vai secar o Ison! Vai secar! Vai secar meus sonhos! Ó, o lançamento deu! Hã? Não ia ter que ir dançar ma... Gol caramba! Rafael Veiga Alabouca secador Alabouca secador Alabouca secador E foi o Mike que deu passo ainda Foi o Mike que deu passo ainda Eita jogo que a gente vai A gente vai sofrer Rafael Veiga é o que é bom Rapaz Não tem nem 10 minutos de jogo A gente vai sofrer muito esse jogo Isso é louco Vai Vai É gol Olha lá o Vara acabou Foi gol Não tem mais esperança de cancelar o gol É gol do Parmeirinha 6 minutos Já estou desse jeito Aí Rony Ele não tem bola perdida É isso mesmo É que nem na vida Na vida não tem nada perdido A gente vai para cima É isso mesmo Ei Palmeirinha Ei Palmeirinha Palmeirinha que dá gosto de ver jogar Não tem mais velocidade no Rony Vai ele e o Rodrigo Gaio Rony e o Rodrigo Gaio Conseguiu pegar o Rony Tenta partir para cima do Rodrigo Gaio Tá na luta agora Toma preto Toma preto Toma preto Toma preto Toma preto Nada Nada Foi nada Mesmo que o Rodrigo Gaio fez O Rodrigo Gaio fez Nada O que foi falta no Rony Não foi no Rony É mais fácil dar o Rodrigo na zaga dos caras Você continua conversando com a gente Seja bem-vindo O Andréas Sai da área O Gabigol Olha para o Henrique na cara do gol Ligou Meu Deus mano Isso aí Ai Vica Defesa que ninguém passa querido Ai Vica O Henrique é tentativa da guerra com o Davi Luiz As frutas se inverte A gente vê o Dudu A gente vê o Dudu Isso aí Dudu guerreiro Isso aí O Mike O Mike O Mike O Mike Não foi a mão Fica aí Isso Sai 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 Segura bola do Dudu Ele também vai continuar aí você vê O Teiverson Isso é um menino maluque Tem a arma do segundo tempo O Palmeiras ganha de 2x0 Aí o Abel Coloca ele pra acabar com o Rio Colocar o Deixo é pra acabar com o Rio Porque ele não deixa ninguém jogar, briga com todo mundo E já é É tática Você tem que ter todo o jogador no grupo Inclusive um doido que não tem Se não tiver, não dá certo Tem que ter É questão de psicológico Tem que estar sempre O Palmeiras tá fazendo um jogo inteligente Não tem que ter pressa mesmo Ó, aí Sabe o que é isso? Nervosismo Futebol não é só falar Flamengo é melhor, o Santos é melhor Que nem fizeram, vai ganhar Tem psicológico também Tem psicológico Que nervosismo Sai, 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 sai Sai O Everton A bola do jogo ele sempre pega O Everton A bola do jogo ele sempre pega A bola indo, saindo dele E ele ó, puf, é minha Eita Meu Palmeiras, meu Palmeiras Você lembra quando a gente Você lembra quando a gente Eu copo a cada vez? Você lembra quando a gente Eu copo a cada vez? É Eu fiquei com o cara O cara que paga Bichinho Eu falei Você tá imitando o Felipe Melo? Ele falou Felipe Melo Que me imita Aí eu fui Eu também tava com você Vem Aí é Aí é Paraguai Gustavo Gomes Paraguai Põe o pé Põe 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 o pé Paraguai Paraguai Se fosse no Brasil Era amarelo O lance desse aí O juiz dava amarelo ainda No lance desse Se fosse no Brasil Não O Rafael Omega pegou Começou Começou Bora pro segundo tempo Bora que começou o segundo tempo Bora pai Bora que começou Vai Palmeiras Ligado como no primeiro tempo Palmeiras Ligado Ligado Todo mundo ligado É isso mesmo É mano Até Os campeonatos de jogo E tem Que vim com essa bola Nossa Fechou sozinho É nóis É nóis É nóis É nóis Ó Burro Mano Ó Ó Burro Mano É que ele não tem muita velocidade Mas ele tava sozinho na frente Por que ele já não chutou Por que ele já chutou ali Olha Se liga como ele já tá Ó Se liga Ele já foi correndo Maravilha Ó Por que ele já chutou aí agora Ó Adiantou aqui pro cara Nas costas Aqui ó Mas ele pensou que ia dar Por ele que o Flamengo Enquilo aí mano Se eu dar o passo Mano Isso aí é geral Sem visão Cara Isso é um cara Tipo Superdiente Como o Ronaldinho Gaúcho Esse cara Que jogava pra pô O cara Que ele ia vindo matar A jogada dele Sai 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 É isso aí Senta aqui Senta aqui Que a gente vai comemorar O título de novo Já vai embora Já vai embora Por que Mas você não vai votar Não Pensei que você já ia participar Do título Que nem no ano passado Dessa vez Não vou deixar Beleza Nem vai jogar um futebol depois Só se mais tarde Eu vou ver Olha lá Tá gravando Tão tchau lá na câmera Dá um Valeu Isso aí Olha Quando é pra ser campeão É assim mesmo Quando é pra ser campeão É assim mesmo Você vê a bola Do jeito fácil Você vê É Isso aí É aquela bola Que o coração Chega Para um pouquinho Assim e depois volta Jogar Se abrir Procura bem Você não vai entrar No escapamento Vai 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 Eita bola Bonita Bem batida Aquela chapada Que eu falei Quem é que estava Onde Lembra Que eu falei da chapada Mas essa o goleiro pegou A próxima não vai pegar Não Essa o goleiro pegou A próxima não pega Não Coloca pro lado certo Aqui não saiu muito A bola não saiu muito Do goleiro Ainda foi um pouco mais no meio Mais pra cima Assim pro canto Acho que o goleiro Se vai um pouquinho Só mais pra esquerda Do goleiro Ele não pega O canto já era Nem pra usar Um pouquinho Aí que tá monstro Ele deu o que Não foi falta Foi tipo Não 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 falta nada Foi falta o Flamengo Não foi falta o Flamengo Mas acho que foi porque ele se jogou Deu o Flamengo Deu o Flamengo Deu o Flamengo Ele já voltou pro lado errado Elecamera Ele já voltou Errado Sai, sai, sai Os caras não estão fazendo nada Não vão fazer gol O Everton O Everton Que defesa, cara Os caras não estão fazendo nada Vai fazer gol de chuveirinho Dá licença Estão fazendo nada no jogo, hein Nada 55 minutos no segundo tempo, hein Flamenguinho está fazendo nada Flamenguinho está no direto, né Ai Ai, ai Isso é bola Isso é bola Isso é bola Que mostra Por que o Palmeiras vai ser campeão Olha, olha Nossa Meu Deus Será que o Palmeiras vai aguentar esse bombardeio? Vai ter nas costas ainda Não guardei a obra Tá tendo bombardeio nenhum mesmo É só bola Só bola cruzada Só bola cruzada só Flamenguinho até agora está fazendo nada no jogo E o Palmeiras que está jogando mesmo Jogando mesmo Quem está jogando é o Palmeiras Você vai para quem? Oi? Você vai para quem? Para quem que eu estou torcendo? Para quem que eu estou torcendo? Para quem que eu estou torcendo? Para quem que a gente está torcendo? Para quem? Vai ter uma vez A primeira vez da torcida do Flamengo Tentar empurrar o time Patrick Segura o Patrick Carrega o Patrick Vem a subida do Scarpa Segura mais um pouco A tentativa mais a vez Vai ao Veiga Já chega a escutar Beleza Você é irmão do Thiago também? Torflex Senta ali na escada Imaginador Em relógio Em termos corinthianos Vocês são tudo corinthianos? Estou torcendo para o Flamengo Eu não estou torcendo para ninguém Eu estou torcendo para ninguém Você veio secar? Quer ir embora já? Mas já chegou falando Já chegou quando está torcendo para o Flamengo Vai embora já Eu falei Eu falei Só foi eu chegar Você vai embora Você vai embora Eu falei Eu falei Caramba Só foi eu falar Os caras estão trazendo as airs para você Vou mandar tudo embora Caramba Só foi ele chegar É mesmo Foi ele chegar O Flamengo não estava jogando nada O Flamengo não estava jogando nada Ainda não está Achou um gol Achou um gol O Palmeiras estava muito melhor Só foi os caras gritando ali Achou o Palmeiras Olha esse Andres aqui está junto Deixou aberto Não tem como pegar Uma canhota Ele é canhoto Ou ele deixa aberto Ou os caras marcam ali O senhor deve fechar o parque Passou uma risca também O senhor deve deixar o parque E deixar a esquerda Achei que tinha sido um gol ainda Os caras estão gritando No lugar Olha o Teu Balançando daqui Já vai tomar o cartãozinho aí Já Que tirou a blu Acredita, cara Até o momento É o primeiro brasileiro E apenas o sexto jogador A ser artilheiro De duas edições Na Taça Libertador O Flamengo não estava conseguindo Fazer o jogo O Flamengo está cortando o campo Deixa agora o guarda Pelas imagens que a gente tem aqui Um toque no braço Nenhum lance irregular Aconteceu na jogada do Flamengo Para mim o gol foi legal E o gol foi dado como legal Está tudo igual na gol Bora o Palmeiras Não acabou não Bora Bora que a gente vai ser campeão ainda Eu sabia que não ia ser fácil Moleza levar o jogo 1x0 Até o final Eu sabia que Só vou ia vir O cara vai sair Nada adianta que Eu sabia que não ia ser moleza O Flamengo não estava jogando bem Para fazer gol não E você vai ao vivo Você acha que vai sair feliz daqui Ele vai ouvir Ele vai ouvir Da mesma forma que ele gritou Eu vou poder gritar também Então O Safão vai enxergar Ele fez o gol Ele entrou Saiu o gol do Flamengo Eu nem vi o lance Eu nem vi o lance Aperta a marcação Para cima dele O Mateuzinho Escava Abre aqui do outro lado Com o Rafael Sá O dominado O Flamengo A perna está pensando Uma dominada dessa aí A perna está pesando O cara não quer sair Você tem que ver? Ele é batedor de pênalti oficial O cara é cica O cara é cica mano Está pesando O cara é cica mano Mas aí se empatar É porque ele é frio do que eu acho É ainda tem a progação Dois tempos de 15 E se for o caso Vamos para os pênaltis Os caras só estão caindo mano O cara é fio Eu acho que até o segundo tempo o Balmeira não estava pior que o Flamengo O Balmeira estava tendo várias chances Vamos lá O cara é de v remar Não tem que pôr aí Não vai pedir mal Não tem que pôr aí na cara É de verdade Os caras só batem Rami Não vai ter prorrogação Não vai ter jeito Prorrogação Mais 30 minutos Eu sabia que não ia ser moletado Eu sabia Será que os caras lá de fora Vê o jogo nosso daqui Bora pra dois tempos de 15 Prorrogação Bora, bora, bora Bora pro primeiro tempo Eu sabia que não ia ser fácil Eu sabia que não ia acabar um a zero o jogo no tempo normal Eu sabia que ia ser fácil Coloquei na data de manhã, Carriol Obrigado Vamos para o primeiro tempo da prorrogação O que? Calma aí O que faz um do time sem empolga o outro? Ah Esse é o oponente? Os caras da Terceira Não pode, não Vocês são tipo o boi, né Seguindo a manada, né, velho É igual o Thiago e o Mikaze Ah, como é que não vai? Os caras da Terceira Os corintianos estão tudo assim hoje É flamenguista, filho Não tem time pra torcer Tem que torcer pro Flamengo Não tem time Já tem 4 anos, 5 anos Que vocês não tem time pra torcer É Flamengo, é River, é Boca Torce pra todos esses time Santos Até Santista vocês já foram, já viu? 4, 5 anos Mas torce em Palmeiras Ah, pior? Você é louco, velho Olha a história que o Palmeiras tem na Libertadores E olha que o Corinthians tem Você tem o servo no ramo simples Se você quer saber a história do Palmeiras Vai lá na academia Ah, eu sabia que 7 horas não ia estar sossegado Mas não, mas os caras aí que até de brincadeira Me deu pra quem? Fulei, pessoal? Fulcubaco 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 Palmeira está ganhando, cala a boca, secador, chupa, você vem aqui ouvir, chupa, seus bandeirinhas, não tem time para torcer Há cinco anos, olha aí o herói provável, é o Davidson, chupa, secador Você acabou de entrar na caixa, você acabou de entrar, já tem a oportunidade de fazer o gol, você não imagina o Balguicinho entrar dois minutos, você vai ter a oportunidade de fazer o gol Você imagina a responsabilidade dele, bate é ganhar mais, você já bateu no pé do goleiro aí Os caras nem carioca são em São Paulo, tudo flamenguista, não tem time para torcer, quantos anos sem time para torcer, bora Palmeiras Eu sabia que ia ser moleza, eu sabia Não, tá louco, sai com alguém de pé, é verdade Palmeiras vai ser campeão Tem que jogar agora, tem que segurar Está torcendo contra aí, só volta a perna, não vai ficar Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Olha, nossa mano É um treino Olha, parece um treino Espera aí se eu já vi um rai jogar na banda Não, não, nunca vi um rai jogar na banda Lixo, olha É lógico É lógico É a primeira vez que eu faço pra fazer É a primeira vez que eu faço pra fazer É nóis, é nóis É nóis É nóis Quem? Você tem uma boca, hein? Você falou assim, o sapato dele vai dar em bacalhão Vou dar Vai provar Bora Palmeirinha, bora Da família, da família, o mais palmeirense que eu acho que Deus fez foi eu Não tem jeito, meu pai é também, mas Você é louco É porque eu sou mais tranquilo É você É pra fora Mas acho que torcer muito assim que nem vocês torcem aí não é legal não, mano Pense em cá não, entendeu? Da forma que vocês torcem aí eu não acho legal Isso aí... Eu não acho legal, mano Nenhuma coisa que torce... Futebol não é muito legal, mano Mas a questão, Samuel É... Eu concordo com torcer, Alex Tô falando da forma que as pessoas torcem, sabe? Essa rivalidade que tem Ah não, as brigas aí é complicado Isso aí é legal, não É que eu fico ele, ele não chegou zoando Fiquei bravo, mas deixei Aí agora ele tem que comentar a zoeira, tem que ficar bravo também Não é assim? Me zoou, foi zoando e cada um passou a casa depois e já era Barra aquele olha que é bom, filho É que eu não tô falando da segunda Pô louco, mano Só não é um goleiro que fica com a... É a malha, isso é a grama, hein? É, vai Não é um goleiro que fica com a segunda, tem jeito, né? Não é um goleiro que fica com a grama, né? Não é um goleiro que fica com a grama, né? Já cai, já... Ele arriscou um chute, o chute é mais arriscado do que o... O Marinho no Bocajinho, eu sei Cê é louco, mas o chute, se o goleiro pega... Não, mas o chute é mais arriscado Se ele dá o corte, ele dá o gole O Marinho mesmo acaba... É nóis, é nóis Vai até cento e... Cento e cinco, né? Não, vai até cento e vinte em total Então, cento e cinco, depois cento e vinte Isso... Um minuto lá, tá vendo? Um minuto já cresce, tipo O primeiro tempo da prorrogação Ganhar três vezes reais, dando vinte reais Mas tá bom, né? Acabou o primeiro tempo O primeiro tempo acabou Acabou E os caras não usam algoritmos, né? Tá ligado, né? Que algoritmos quer Ei, o Daverson merece O cara é trabalhador O Daverson merece Por mais que a torcida não gostava muito dele Eu gostava dele até na primeira passagem dele Só que a torcida quase que acabou com ele no Palmeiras Mas ele deve estar feliz Não, né? Não, os caras estão conversando o quê? Mantém a cabeça tranquila e vamos que tem mais quinze minutos aí Ó, guarda o coração e vamos jogar bola É, o cara chorando É o que eu tô falando, o paixão, cara O cara que gosta é complicado É uma estratégia defensiva A culpa deu gostar do meu pai Gabriel Menino entrou O pai começou a ensinar O menino no lugar do Mike Jogou muito o Mike também O gol foi em cima dele Mas também não tinha o que fazer E eu acho que o goleiro também não tinha o que fazer Jogou muito Caralho Alex também tá jogando Quem? Wesley? O Wesley parece com o Alex? Cadê o Alex? Pode jogar Nada de perna Nada de perna Perna ou o Palmeiras não dá muita sorte não Mas não vai pra perna Se for pra perna a gente ganha também Mas não vai pra perna Eu não quero ir pra perna Parabéns Patrícia Oxe, já porrei isso também Tem muita vida É É É Mas o cara faz uns cinco Sai Sai Caralho Tá se cagando Tá se cagando Tá se cagando Tá se cagando Mas mesmo assim Era melhor ele ter ido Era melhor ele ter ido Enchutado É O goleiro ia dar uma espalmada Como sempre Tem que ser um exemplo para todos Tem que falar isso O Palmeiras O Palmeiras tá muito melhor que o Flamengo O Flamengo não merecia ganhar Tirou bem não Merecia Nem fazia o primeiro gol O Flamengo O Flamengo O Flamengo não fez nada Só achou o gol Só achou o gol O Flamengo não fez nada Só achou o gol O Flamengo Esse é o lance Ah Ah Vai pedir Vai pedir VAR também O Pedro O Pedro vai pedir VAR também Vai Ai meu Deus Ai meu Deus Ih Ó E ai É É É É Ó O que é isso? 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 Não se torna as costas com a bola não, time. Vai Palmeiras, vai Palmeiras! Vai Palmeiras! Olha só, olha só! Olha só! Vai Palmeiras! Olha só, olha só! Vai Palmeiras! Tá cansado, cara? Tá bacana! Vai Palmeiras! É bicampeão! É bicampeão! É bicampeão! É bicampeão! É bicampeão! É bicampeão! Cala a boca, secador! O Palmeiras é campeão! O Palmeiras é campeão! O Palmeiras é campeão! Cala a boca, secador! O Palmeiras ganhou! O Palmeiras ganhou! Olha lá, Felipe Melo! Vai Palmeiras! E o secador que veio! E o secador que veio! E o secador que veio! Tchau! 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 Tchau!